Olá, eu sou a arquiteta Roberta Figueiredo da Menfe Arquitetos, a responsável pela criação dos projetos. E hoje eu estou aqui para apresentar o apartamento Twin em São Paulo. O apartamento tem 240 metros quadrados, fica no bairro de Moema, que é um bairro super charmoso aqui de São Paulo. Nós demolimos muitas paredes, fizemos uma obra de grande porte e chegamos nesse resultado, que é a integração da sala de TV com a sala de estar e jantar e também com a cozinha. O ponto de partida para o projeto todo foi em um painel em formato L, que divide justamente a sala de TV com a sala de estar, feito com portas de correr e se abre completamente. Nós utilizamos o MDF Carvalho Natural da Guararapes pela textura e também pela tonalidade. Então, um material super coringa, que se adaptou muito bem ao piso em porcelanato, que era um outro desejo dos clientes, o piso frio. E também a escolha do branco como base para as paredes e para o teto, para trazer mais claridade e ainda mais contraste com o piso e potencialize os veios da madeira. Para a suíte master, temos um painel bem marcado, com duas portas mimetizadas. E aí é bem legal porque essas portas escondem a entrada para o closet e a entrada para o banho master. Para a cabeceira, a gente já veio dando bastante destaque com o branco. O branco aqui é o branco Iceland. No banho master, nós trouxemos o mesmo branco e trabalhamos no gabinete. E aí a gente trouxe a bancada num quarto do cinza. O dormitório do filho mais velho, ele já tem uma composição mais marcante. Então nós trouxemos o tema de espaço sideral para o papel de parede. O guarda-roupas dele, a gente optou por vir com a mesma base do Carvalho Natural, mas deixar as portas bem marcadas no branco. O mais legal desse quarto, eu acho que é a parede de escalada, que ele pode usar para subir até o mezanino. E ele brinca muito nesse espaço, então isso é muito legal. É um mundinho particular dele, né? Já o dormitório do filho mais novo, temos toda a base neutra do Carvalho Natural. Porém aqui a serraleria já vem numa cor azul, então nós temos esse mezanino bem marcado de azul claro. Nós trouxemos um azul mais escuro para a cama dele. Então nós utilizamos o MDF azul petróleo para toda a estrutura da cama e cabeceira. Gosto muito de como o orgânico e o curvo têm entrado cada vez mais nesse universo do interiores, mas eu gosto muito de trabalhar com simetria, linhas retas com alinhamento. Então aqui nesse projeto eu pude trabalhar em vários pontos com essa questão da simetria, da repetição dos materiais, da combinação deles. A minha dica extra é sobre neutralidade. Se você não quer errar na escolha dos elementos, opte por trabalhar numa base neutra e a partir dela vá adicionando texturas e cores de acordo com a sua personalidade. E assim termina o nosso tour. Espero que tenham gostado de conhecer o apartamento Twin. Até breve! Tchau! 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 Tchau!